Eu aqui não tenho que falar assim ó, senhorita, tênis, água, tênis, barro, onde é, não tem que falar, cara, você fala a nossa língua, eles entendem tudo, porque só tem brasileiro aqui. Então o que acontece? Você vai na farmácia, tá lotado, cafeteria, lotado, padaria, restaurantes, bares, lojas, shopping, lotado, mas lotado mesmo. E o que me estranha é falar que a Argentina tá em crise com a situação, o aeroporto tá bombando. Meu segundo dia aqui. Ontem na live, eu falei pra vocês que o Clóvis brincou comigo, ah, se não fosse eu, você não ia gostar, não, tal. Então eu falei que não gostei, né? E aí o que acontece? Hoje eu dei uma volta mais completa na cidade inteira, né? Então como eu tô andando tudo a pé aqui, lógico que eu vou ficar só quarta pra quinta, sexta, sábado, é poucos dias, né? Então pra conhecer bem aqui, eu acho que pelo menos uns sete dias é o suficiente pra você conhecer bastante a cidade e ter bons resultados aqui pra que você veio, né? E aí, no dia de hoje, eu fui fazer shopping, fui no shopping, fui em todas as praças aqui do centro, fui tirar fotos, filmei os monumentos aqui, fui em cafeterias, fui em restaurante, né? E aí eu usei uma estratégia que vocês vão gostar. Muitos estão usando a West Union, que você faz o quê? Eu vou mostrar pra vocês como que você faria, né? Na West Union, eu não vou fazer isso, tá? Só pra vocês saberem, eu não fiz isso e também não vou fazer. Perdão, você vai baixar o aplicativo da West Union e você vai cadastrar e enviar um dinheiro, aqui no caso pra Argentina, colocar a pessoa que vai receber e aí você pode tirar o dinheiro aqui nos caixas. É como se você estivesse trocando o seu dinheiro do real pela moeda local deles aqui, o dólar blue, que é o mais em conta que você vai encontrar aqui na hora de transformar. A outra jogada que ontem eu não fiz, que eu tava usando o América Express, e aí quando foi à noite que eu fui tomar um café, eu passei o cartão Visa, Infinity. E eu tinha me esquecido que o Visa Infinity e o Mastercard, a lei aqui da Argentina, de Buenos Aires, o governo liberou uma transição mais ou menos 42% a menos quando você usa o cartão de crédito Visa e o Mastercard, tá? Então quando você passa a sua compra, o Visa e o Master te dão um desconto automático, o Visa é automático, o Master não tá sendo automático, tá? Só pra você saber. Então o que acontece? O Visa, quando você passa, eu passei o Visa Infinity, você passa aqui, ele te dá, por exemplo, 4.172 pesos. Esse valor aqui na minha fatura já aparece com menos 42%. Então o que acontece? Tudo que eu compro aqui sai por volta de 42% a menos do valor total que está no produto, tá? Então, por exemplo, uma barra dessa aqui. Uma barrinha dessa daqui, R$5,40. Então uma barrinha dessa, R$5,40. Então, quando você vai usufruir desse conceito, R$4.172 pesos. Aí quando você converte no cartão Visa, ele já vem na minha fatura automática com a dedução do valor. Então, tá sendo muito, é, cômodo usar o cartão Visa aqui. Então o que eu aconselho vocês? Usem o cartão Visa de crédito, que desconta na hora o desconto. Se for Master, o meu tá demorando de um a dois dias. E débito também. Débito Visa e débito Maestro também com desconto. Tá? Então bandeira Master e bandeira Visa, você vai ter uma dedução dos produtos aqui de Buenos Aires de 40% a 42% a taxa, tá? A menos. Então se você, ah, tá dando R$9.000 o prato, você faz R$9.000 menos 42%. Então o que aconteceu? Eu fui almoçar hoje, fui almoçar hoje e no almoço eu ia almoçar aqui no hotel porque eu tenho milhas pra pagar no hotel. E aí eu falei, deixa eu fazer o teste com a Visa, que aí se a Visa funcionar igual funcionou ontem, tá tudo certinho. Fui almoçar hoje, deu, é, eu chutei que daria R$145,00 o prato. Deu R$136,00 pra duas pessoas. Eu fui num dos restaurantes famosos aqui de Buenos Aires, que todo brasileiro vai. Conversei com a responsável do restaurante, a gerente, e ela me falou que 90% das pessoas que vão nesse restaurante é só brasileiro. Então é um restaurante gostoso, que vocês vão adorar. Quando vier pra cá, vou indicar pra vocês. E vocês podem ir lá, gente, tem arroz, carne, né, tem purê de batata, papa frita, se que nem aqui, batata frita. Tem lanche, tem de tudo que vocês imaginarem. Barato. Duas taças de vinho, uma garrafa de água, dois pratos com carne e comida, R$136,00, duas pessoas. Tá? Então, vocês vão amar quando você usa a Visa, eu uso o Visa Infinite pra ganhar maior pontuação. Então eu uso o Dunk, 7 pontos aqui, e ainda eu ganho 42% aí de desconto na taxa, tá? E ontem também um membro, ele mandou pro Edinho, né, pro Edinho me avisar, mas eu já tinha recebido essa informação com o meu cartão à noite. Então quando o Edinho me avisou, eu já tava ciente da situação, mas ele mandou aqui todo um texto, né, falando o que aconteceu, que usa o cartão, que isso vai ter vantagem. E por que não a União, a União, a West Union, né? A West Union, eu não uso ele, primeiro que é uma fila desgramada, enorme a fila. Eu passei de novo lá hoje, aquela loucura de gente na fila pra poder trocar dinheiro. Segundo, que eu vou ficar só três dias aqui, eu não acho vantagem pra mim tirar dinheiro pra poder andar com o dinheiro em mãos. Eu tenho um cartão de crédito muito bom, né, o spread é pouco, e a pontuação é muito boa. E como eu não tô gastando quase nada aqui, porque eu não vou comprar nada, né, não vou comprar lembrancinhas, não vou comprar roupa, nada. Simplesmente eu tô almoçando e jantando. Eu não vou em teatro, eu não vou em nenhum parque, nada que tenha que pagar a entrada, eu vou. Então eu tô indo tudo em espaço aberto, tirando fotos, conhecendo, né? Então eu não tenho essa pretensão de fazer nada com custo aqui. Então eu não vejo necessidade de eu tirar dinheiro, porque eu não vou gastar, né? Então o pouco que eu vou gastar é o suficiente pra que eu use o cartão de crédito e eu não tenho estresse. E é o que eu estou fazendo, tá? Tô usando o DUNX, sete pontos, spread quatro, dólar comercial. É, a conversão aqui é o dólar quase que paralelo. Então a conversão do cartão quase que paralelo. Essa água eu ganhei do hotel, então eu ganho água aqui no hotel, eu não pago nada, então também tranquilo, ó. Você vem aqui, pega, eu tenho um vale, né, que eu ganhei do, por ser cliente gold. O hotel me dá água, eu venho aqui, ó, e pá. Geladinha, ó que maravilha, ó, show de bola. Então, meu custo aqui é só almoçar e jantar, mais nada. Então assim, gente, é, essa tá sendo a minha estratégia, tá? Me perguntaram o que tá acontecendo aqui na Argentina, se é verdade o que vocês estão vendo na TV aí pela Globo. Ontem eu não vi nada, mas hoje eu vi. Infelizmente, o que vocês viram aí, que estão atacando o mercado, moradores de rua, invadiram a praça central ali, e realmente está acontecendo o que vocês estão vendo aí, tá? É isso mesmo, tá? Então eu bati algumas fotos pra vocês verem, mas, é, eu onde eu estou, eu tô bem seguro. Mas, mais pra perto ali da Casa Rosada, ali não tá seguro não, que ali eles estão invadindo aquela parte toda ali, tá? Coisa tensa ali, né? Invadindo o supermercado, é verdade também, tá? Mas a situação, gente, é crítica pra todo lado, né? Agora uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte, já vou mostrar algumas fotos pra vocês. Uma coisa que eu acho estranho, muito estranho, é o seguinte, pessoal, todo lugar que eu tô indo filmar, todo lugar, eu vou falar pra vocês que uns 70% da população que está passeando aqui é brasileiro, só tem brasileiro. Você não tem que enrolar a língua, você não tem que enrolar a língua pra poder falar com eles aqui, né? É, eu aqui, não tem que falar assim, ó, senhorita, tênis, água, tênis, barro, onde é, não tem que falar, né? Cara, você fala a nossa língua, eles entendem tudo. Porque só tem brasileiro aqui. Então o que acontece? É, você vai na farmácia, tá lotado, cafeteria, lotado, padaria, restaurantes, bares, lojas, shopping, lotado, mas lotado mesmo. E o que me estranha é falar que a Argentina tá em crise com a situação, o aeroporto tá bombando. Então você pega lá os aviões aqui do Brasil, né, que vêm pra cá, cara, olha lá, Emirates, a Thursk, a Europa, a Etiópia, tem a Qatar, tem a Avianca, tem a Latam, tem a Interline, tem a Smiles. Então assim, você imagina a quantidade de pessoas que descem nesse aeroporto, o EZE, pelo Brasil, quantas mil pessoas brasileiras por dia aqui em Buenos Aires, movimentando toda essa economia aqui desse país, e aí eles pedindo dinheiro emprestado pro Brasil. Eu falo pra vocês como um cidadão e como um passageiro, o que tá aqui é um turista. Eu não estou vendo crise nenhuma aqui. Nesse espaço que eu estou frequentando, eu não vejo crise alguma. Eu cheguei ontem, lotado a cidade. Hoje, lotado a cidade. Fui nesse café, fila quilométrica pra entrar. Vai no restaurante, fila quilométrica pra entrar. E só pra vocês terem uma ideia, se você tentar pedir pra marcar restaurante aqui no site, você não tem vaga. Tá tudo lotado todos os dias. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.